Estou com os coches Não posso ver tudo, eu estou com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaceira, esse poder estranho Que sai agora às 11 horas, só não me engano Não posso ver nada, mas não me engano com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaceira, esse poder estranho Que sai agora às 11 horas, só não me engano E eu nem deixo meu bem, você sabe E eu nem dormo enquanto eu não cheguei Sou, sou filha única Tenho minha casa pra olhar Sou, sou filha única Tenho minha casa pra olhar Moro em Jaceira, esse poder estranho Com você E eu nem dormo enquanto eu não cheguei Sou, sou filha única Sou, sou filha única Tenho minha casa pra olhar Faz, 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 faz Música do Brasil Trem da Zona Uma das minhas favoritas